Mano, atira não, mano. Mano, mano. Mano, meu parceiro. Mano, o que eu vou fazer, rapaziada? Me ajuda, mano. Olha lá ele olhando. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô falando baixo aqui, família. Por quê? O que tá acontecendo? Meu amigo me mandou uma mensagem dizendo que veio gravar um vídeo aqui na mata. Tá onde nós gravamos direto, rapaziada. E ele disse que um homem, mano, capturou ele, rapaziada. Tá fazendo barulho, rapaziada. E o que? Ele me mandou um áudio aqui, família. Eu vou até pôr aqui pra vocês ouvirem agora, ó. Mano, olha aqui, ó. Escuta, ó. Ô, Rafa, viado, onde você tá, mano? Eu vim aqui na mata gravar o vídeo onde você gravou aquela vez, mano. Tem um cara aqui mó estranho, mano. Com desenho estranho no rosto, viado. E não tem como eu sair daqui, mano. Vem aqui, mano. Você que conhece bem, velho. Vem aqui me ajudar, mano. E o que eu vou tá fazendo agora, galera? Eu vou tá tentando achar o meu amigo. Mano, e seja o que Deus quiser, velho. Tô morrendo de medo porque eu não trouxe nada de proteção. Só trouxe a lanterna, família. Não trouxe nem um arsoft pra me proteger, né? Que às vezes eu sou um homem. Às vezes eu posso, né, assustar a pessoa. Mas vamos lá, galera. Vamos comigo nesse vídeo. Espero que dê tudo bem, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, fechou. Vamos, mano. Com cautela. Mano, hoje eu vim sozinho. Não tinha nenhum dos meus amigos pra me ajudar. E na verdade, família, ele tá lá. O Marcelo, mano. Mano, agora eu vou ter só procurado. Ele falou pra mim que tá no local onde nós gravou, mano. Perto da barraca. Mano, e todo cuidado é pouco, rapaziada. Eu vou falar abaixo, mano, porque às vezes esse cara pode tá traumando alguma coisa, mano. Mano do céu, rapaziada. Mano, eu já vi a barraca, rapaziada. Mano, mano. Mano, meu parceiro tá lá, família. Mano, eu tô vendo aí de longe. Tá fazendo barulho aqui pra cima, rapaziada, ó. Opa. Mano, o que que eu vou fazer, velho? Pra me resgatar, meu parceiro, mano. Rapaziada, ele está lá os dois, mano. Eu vou ter que ir na cautela, família. Mano, qual vai ser o plano pra mim tentar tirar ele de lá, velho? Mano, e... Mano, parece que ele tá armado, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Família, agora eu vou no silêncio, mano, porque se ele me ver também já era. Aí vai eu e meu parceiro junto. Aí desgramou. Mano, ele cobriu o rosto do meu parceiro, família. Nossa, velho. Mano, que medo. E agora, rapaziada? Me ajuda aí. Mano, o que que eu faço, gente? Mano, o que que eu vou fazer? Mano, eu tenho uma ideia, rapaziada. Mano, eu vou pegar um pedaço de pau e vou jogar pra cima. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Repara, repara, repara. Mano, eu tenho que chegar perto dele e dou uma paulada na nuca dele. Olha lá, olha lá, família. Repara bem, ó. Ele tá com a arma na mão, ó. Mano, eu acho que ele tá me vendo. Ele tá olhando, ele tá olhando. Mano, meu parceiro tá correndo perigo, velho. Olha lá, ele, mano. É ele mesmo, viado. Mano, o que que eu vou fazer, velho? Mano, o que que eu vou fazer, rapaziada? Mano, ele tá com uma máscara preta, mano. Parece daquela série How to Seas. Nossa, nossa, ele olhou pra cá. Mano, atira não, mano. Mano, mano. Mano, meu parceiro. Mano, o que que eu vou fazer, rapaziada? Me ajuda, mano. Olha lá, ele olhando. Mano, eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu vou tentar, rapaziada. Se não der certo esse plano, já era. Mano, não deu certo, não deu certo. Vou tentar jogar outro, família. Não deu certo. Mano, não tá dando certo, rapaziada. Mano, mano, mano. Acho que ele soltou. Acho que ele soltou. Olha lá, olha lá, ele soltou de perto do meu parceiro. Mano, ele escutou. Acho que ele me viu, gente. Mano, o que que eu vou fazer pra esconder, gente? Nossa, Marcelo do céu, mano. Mano, ele tá olhando, ele tá olhando, velho. Mano, mano, eu acho que agora ele viu. Mano, ele viu, ele viu. Família, o que eu vou fazer? Rapaziada, ele tá saindo, ele tá saindo. Ele tá saindo, família. Eu vou tentar me esconder aqui, ó. Mano, ele tá subindo, rapaziada. Ele tá subindo. Mano, ele tá subindo, família. Mano, ele tá sem camiseta, velho. Com a calça vermelha. Deixa eu ver, espera aí. Despistar, mano. Mano, eu acho que ele despistou. Marcelo, é eu, mano? É eu? Mano, quem que é aquilo lá? Quem que é aquilo lá, viado? Quem que você tá prontando com esse pano aí na cabeça, doido? Peraí, 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 peraí. Mano, quem que é aquele cara lá, viado? Mano, tem aquela máscara preta no olho dele, mano. Foi eu, mano. Sabe o que eu fiz? Joguei um pedaço de pau lá pra cima, mano. Eu tô conseguindo ver aqui, mas não dá pra ver quem é. Tira, tira isso daí, tira isso daí, mano. Mano, você tá aprontando aqui sozinho, louco? Mano, eu vim aqui, Rafa, fazer um vídeo, velho. Esse cara tava aqui. Mano, ele tá subindo. Mano, porque você não me chamou, Marcelo? Rafa, foi na hora que ele subiu que eu consegui te mandar o áudio. Mano, mano, eu vi, ele tava com arma, não tava? Ah, com arma. Te tirou não, viado? Não fez nada pra você, não? Ele pôs isso aqui, mano, não tinha de comer pra fazer nada, Rafa. Mano, nem aquela roupa ali? Não sei. Será que pode ser de mais alguém? Mano, será que ele matou ninguém aqui não, Marcelo? Não sei, mano. Você até escutou algum tiro, meu, Rafa? Você tá chegando? Mano, eu escutei uns barulho, mano. Eu escutei tiro antes dele vir me pegar. Mano, você é muito louco, mano. Mano, vamos fazer o seguinte, vambora, Marcelo. Mas por onde? Ele subiu pelo rumo que eu vim, mano. E agora, mano? Rapaziada, tem uma roupa aqui, família, ó. Mano, tá um cheiro muito forte aqui, não tá, Marcelo? Mano, vambora, vambora, mano. Fechou. Mano, você é muito doido, Marcelo. Eu te falei pra você, não vem sozinho nesses bagulho, não, mano. Não, viado, mas quando for assim, você pode me chamar que eu venho que você é doido. Mano, e aí pra você ver, eu corri risco também, ó. Não trouxe nada, mano. Não trouxe nem o Marsoft. E se esse cara me ver também, mano? Tava nós dois na bala. Pra quem que nós ia ligar? Os caras tão trampando, fim. Mano, eu acho que é esse aqui, hein? Mano. De um tiro. Marcelo, ela é lente em cima lá, mano, ó. É ele, é ele. É ele. Olha lá. Vem, 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 vem. Mano. O que que deu na teia dele? Mano, ele falou alguma coisa pra você? Nada. Não fala nada, mano. Só fica calado? Mano, que trem estranho que deve ser isso aí, mano? O que que você acha? Sumiu, sumiu. Ele tava lá em cima, ó. Marcelo, né? Vai ter que ir embora, mano. É alguma coisa daquilo que você fez e que pediu. Mano, de dia, rapaziada. Que bagulho louco. Marcelo, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sair dessa mata aqui, mano. Lá fora não é conversa. Vamos. Fechou? Rapaziada, é o seguinte, família, ó. Consegui resgatar o Marcelo. Vocês viram aí, mano, o que aconteceu? Mano, eu não sei o que é aquilo. O Marcelo disse que ele fechou o olho dele. Mano, ele tava com arma apontada pro Marcelo, velho. Sumiu, mano. Ele tava aqui, ó. Olha lá, lá, lá. Vem, vem, vem. Família. Nós vai parar aqui. Lá fora o Marcelo vai conversar, mano. Mano, nós vai ter que descobrir que é isso aí, Marcelo. Quem é esse cara? Não pode, eu não vou. Mano, e se não der, tem que eu te resgatar o selo. Tem que vir com mais gente, rapaz. Porque é pra tu arma. Não, mano, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai voltar com a equipe aqui, fechou, Marcelo? Ele não pode estar sozinho, eu acho. Tem mais gente que vai. Rapaziada, eu acho também que deve ter mais gente com ele. O Marcelo disse que ele não fala nada. Ele é muito esquisito, né, Marcelo? Mano, nós estamos indo embora agora, família. E é aquela. Vamos sair dessa mata. E deixa o like, família, aí no vídeo. E se vocês quiserem que nós voltamos aqui, mano, nós vamos estar voltando, né, Marcelo? Volta. Fechou, mano? Vamos subir aqui, ó. Rapaziada, falou, é nóis. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto